Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência de uma encomenda da China que veio após o estorno ser efetuado. Então, se você quiser conferir, vem comigo! Gente, pra vocês aí que devem estar se perguntando quem sou eu que caio aqui de paraquedas eu me chamo Cristiane, sou empreendedora tenho uma loja de roupas e aqui no meu canal eu compartilho com vocês conhecimentos o meu dia a dia e também ideias. Então, se você é novo aqui no canal não esqueça de deixar aquele like e se inscrever também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Gente, então, eu comprei essas máscaras descartáveis de uma empresa de São Paulo. Eles têm um site na internet peço desculpas pra vocês, mas eu não vou citar nome da empresa eles vendem máscaras descartáveis entre muitas outras coisas. O que aconteceu? Vou explicar desde o começo pra vocês entenderem toda a incomodação que isso gerou. E também não tô aqui pra ninguém me chamar de coitadinha só vim compartilhar com vocês porque quando eu recebi essa encomenda da qual eu já recebi o estorno eu fiquei sem saber eu não sabia se eu recusava ali na hora que o carteiro veio me entregar se eu ficava com a encomenda pra fazer a devolução o que que eu fazia. Então, nessa loja de São Paulo ela se localiza no Brás comprei ali no site dizia o prazo de entrega mas não dizia que era uma compra internacional uma compra importada, né gente? Eu não sabia e não dizia nada no site que era vindo da China as mercadorias. Comprei foi logo no começo no comecinho de abril na época que aqui na minha cidade todo mundo queria máscaras descartáveis e tava em falta em todas as farmácias não tinha mais máscaras descartáveis então eu, me achando muito esperto peguei e comprei pra revender aqui na loja e como a venda de roupa tava parada eu consegui um extra. No dia 3 de abril eu efetuei a compra era 300 máscaras 300 unidades no valor de 699,90 sim, gente preço bem caro preço aí de época dessa doença aí que eu não posso falar o nome aqui no YouTube senão ele quando eu conseguir monetizar meu canal ele não vai colocar anúncios nesse vídeo é loucura de preço, né gente? Então eu fiz a compra no dia 3 do 4 veio o e-mail da confirmação do pedido e no dia 2 do 5 a empresa mandou um e-mail pra todas as pessoas que haviam efetuado uma compra mandou um e-mail coletivo aonde eles estavam explicando que tinham atualizado a plataforma ali no site da empresa deles e que devido a ser as máscaras vindo da China estavam paradas não estavam a caminho pro Brasil que ia atrasar só que quando eles mandaram esse e-mail já tinha passado da data que dizia lá no site deles que era o prazo de entrega dos produtos tá ah, mas Cris eles não tinham culpa gente, eu sei só que o que me deixou brava furiosa era que no site em nenhum momento em nenhum lugar foi dito que era compras vindas da China eu pelo menos comprei achando que as máscaras estavam em pronta entrega ali em São Paulo ou que quando vê eles mesmo fabricavam eu nunca imaginei que era uma enrolação dessas se fosse sim óbvio que desde o começo eu não teria comprado então nessa atualização do sistema que eles fizeram todas as pessoas que haviam efetuado os pedidos não conseguiam mais fazer o login o cadastro que a gente fez no efetuar a compra no fazer o login dava que o usuário não existia que não foi encontrado tu não conseguia mais entrar ali pra verificar como é que tava o andamento do teu pedido eles simplesmente atualizaram e todo mundo perdeu os dados que tinha lá dentro do site sorte que eu não havia pagado o e-mail da confirmação do pedido e tal que era a prova que eu realmente havia comprado então no dia 8 do 5 6 dias após esse e-mail eu me informei fui pesquisando ali e me falaram que eu conseguia ligar pra operadora do cartão de crédito que eu havia feito em uma parcela e eu conseguiria pedir se não me engano é contestação que chama uma coisa assim porque no dia 10 2 dias após eu ligar pra operadora elo eu já teria que pagar a fatura e de onde é que eu ia tirar esses 700 reais sem ter as máscaras porque daí eu não tinha recebido eu não tinha vendido pra ter lucrado e eu teria que pagar a fatura mesmo assim então gente foi bem complicado eu graças a Deus consegui juntar esse dinheiro paguei a fatura e tive que pagar não consegui a contestação eles não não fizeram isso pra mim então eu não consegui a contestação eu tive que pagar os 700 reais sem ter recebido a mercadoria e sabendo que ela ainda tava lá na China nem no Brasil ainda não tava vindo no dia 18 eu entrei em contato com o mercado pago porque no site da empresa tu conseguia pagar com o cartão de crédito mas quem era terceirizado dessa operação era o mercado pago então eu comecei a conversar com eles eu expliquei toda a minha situação eu precisaria desse dinheiro e que eu não queria mais a mercadoria realmente eu não queria mais que nesse meio tempo o pessoal já começou a querer máscara de tecido muitos já fabricavam as próprias e assim por diante como vocês já devem saber graças ao mercado pago eu amo o mercado pago porque eles não tem noção do quanto que eles me ajudaram que eles me salvaram fazendo fazendo esse estorno pra mim porque realmente gente eu precisava muito desse dinheiro de volta e aí então no dia 18 eles mandaram ali naquela reclamação que eu abri dizendo que eles haviam conseguido o meu dinheiro de volta e que o estorno seria feito na próxima fatura então na fatura ali do mês 10 do 6 o dinheiro voltou pro meu cartão de crédito no 10 do 5 eu tive que pagar e no 10 do 6 então eles conseguiram fazer o dinheiro voltar pra fatura do meu cartão de crédito aí gente ontem ontem foi quinta-feira se não me engano dia 26 o carteiro chegou aqui na loja e entregou uma encomenda vindo da China logo quando ele chegou ali pra ele ele disse assim é meu nome? aí ele disse sim Cristiane eu disse ué mas eu não tô esperando nada né logo fiquei surpresa porque quando a gente compra uma coisa a gente já fica esperando a gente sabe que tá por chegar aí eu disse pra ele essa encomenda que foi cancelada ou até já recebi o estorno ele disse pois é tu vai ter que se informar como é que funciona então eu recebi a encomenda e comecei a pesquisar na internet pra saber como que eu deveria fazer aí então eu aceitei a encomenda e comecei a pesquisar ali como que eu fazia como que eu deveria seguir em frente porque eu não tinha noção nenhuma daí eu comecei a pesquisar uns diziam que tinham ficado igual com a mercadoria outros já falavam que se não devolvesse era crime porque tu já recebeu aquilo não é mais teu e eu comecei a ficar preocupada pelo menos penso sim que eu não vou querer algo que não é meu recebi o dinheiro de volta foi tudo muito bom por mais que eles não quiseram fazer o estorno a maioria das pessoas que estavam naquele meio coletivo solicitaram eles falaram que não tinha como fazer porque a mercadoria já estava caminho mas na verdade estava parada lá na China aí tá aí eu peguei liguei no correio e expliquei pro guri que trabalha lá eu disse olha a encomenda veio já recebi o estorno e eu gostaria de devolver porque eu não quero ficar com uma coisa que não é minha aí então ele disse não se tu abriu eu não consigo fazer a devolução mas se o pacote está fechado eu consigo eu peguei fui lá no correio e devolvi a reencomenda e tirei um peso das minhas costas também na verdade eu até achei que essa encomenda nem iria mais chegar entende gente e foi feita a devolução então pelas pesquisas que eu fiz e tal eu percebi que isso é uma coisa bem normal né quando compra ali no AliExpress no Wish de tu cancelar e depois na mercadoria chegar mas tem algumas pessoas que ficam tem alguns vendedores que inclusive mandam para os clientes que que podem ficar com a mercadoria pelo que eu vi um outro vídeo aqui no Youtube e tal mas resumindo então gente eu devolvi a mercadoria porque eu acredito que cada um faz conforme sua consciência mandar né não estou aqui para dizer para vocês que vocês tem que devolver quando chega não é isso eu apenas estou aqui para compartilhar o que aconteceu comigo e quando ver através desse vídeo eu consigo ajudar outras pessoas que passaram por uma situação igual a minha por hoje é isso então gente eu sei que é um vídeo bem diferente do assunto do meu dia a dia aqui no canal mas eu me senti na obrigação de vir compartilhar com vocês essa situação que aconteceu comigo espero que vocês tenham gostado se vocês já passaram por alguma situação assim ou estão passando sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo e não esqueçam né gente de deixar aquele like no canal se inscrever aqui também e ativar o sininho de notificações porque aí assim que eu postar vídeo novo vocês recebem uma notificação e podem vir correndo para cá conferir um super beijo tchauzinho e até o próximo vídeo tchau 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 tchau